Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Magnus Vinícius e hoje eu vou mostrar pra vocês a NUX MG30. NUX MG30. E aí, curtiram a intro? A intro é um pouco diferente, né? Galera, então hoje eu vou falar pra vocês sobre a NUX MG30. Você que é aqui do canal inscrito, você já deve ter visto o vídeo da MG300, né? Ó, tá aqui no card, dá uma sacada lá também. E eu já fiquei impressionado com o poder que tem a MG300. E pelo um visor bem pequeno, você tem uma qualidade de cor dos amplificadores muito legal. Quando eu liguei, viu o layout do programa, cara? Eu fiquei impressionado. E hoje eu vou falar pra vocês da evolução da MG300, que é a MG30. E cara, logo de começo, quando eu liguei... Você que já não viu o vídeo, ó, também tá aí no card o vídeo do Unbox. Assim que eu recebi a minha cara de bobo, que tava quando eu recebi. Cara, logo assim que eu liguei, eu vi esse visor, cara, todo colorido. Eu fiquei impressionado, porque foi uma das coisas que me chamou a atenção na NUX, né? Além do som, do poder que ela tem. Mas o visor, a qualidade, né? No caso, ela é bem robusta. Você pode botar pra estrada que ela vai aguentar a pancada. Porque, eu não sei bem, mas parece ser aço, né? Aço escovado, talvez. Mas ela é bem robusta. E esse visorzão, cara, você deve tá vendo aí. É muito prático mexer nela muito rápido. Tem poucos botões, assim, que você pode acessar os amplificadores, os cabinetes. E o mais legal, né? Porque ela tem a tecnologia do IR, é M24, é Samples Rate. Então, você consegue fazer muita coisa com ela, né? Você pode botar IR pro violão, os IRs pra baixo, os IRs pra guitarra. Então, esses presets que eu fiz, alguns eu coloquei os IRs. E a maioria eu usei os Impulse Response já nativos da pedaleira. Então, que são fenomenais. E o mais legal que você, além de você ver ali o amplificador, a caixa, você tem os microfones também. Você tem oito tipos de microfones que você pode combinar com os IRs e ainda mexer a... Botar ele, trocar ele de lugar. Velho, isso é muito legal. Eu já tinha visto isso no AmpliTube, que o layout dele é muito bonito também. E quando eu vi assim na Nux eu falei, velho, é isso aí, cara. É isso aí. Cansado um pouco desses layouts do... Um pouco meio sem graças. Cara, dá gosto de você mexer. Bom, tem muita função. Esse não é um vídeo, né, eu explicando todas as funções dela. Porque ainda vai vir muito vídeo explicando a forma que eu uso, a forma que eu trabalho. Depois a gente vai... Ela também tem o Send Return, que você pode acoplar ali e colocar o efeito em lugar que você quiser. Você pode colocar o Return ali, o Send, colocar, botar um pedal de Drive e colocar no lugar da cadeia que você quiser. Isso é muito interessante, é muito legal. E, velho, olha isso aqui. Eu já mostrei, né, mas quando eu abri e vi, eu falei, cara, muito interessante essa aqui, né. Porque você pode colocar... E legal que cada preset você pode mexer de uma maneira diferente. Tipo, ligar um Drive, ou botar um Tap Tempo, ou ligar uma doação, ligar, desligar, botar, trocar a cena. Você... Cada preset você pode fazer de um jeito. Que é muito legal, é muito funcional. E é muito interessante, porque se você trabalha com algum cantor, se você tá na igreja, alguma coisa que você usa clique. Ou você tem o tapping da música, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, bom, vamos ao som, né, que acho que é o principal. Eu fiz muito preset nela, porque além de ela ter as cenas, que você consegue modificar dentro daquele próprio preset, ela tem o A1, A2, A3... Não, é... A1, B1, C1, D1. É isso aí. Então, você tem quatro bancos dentro de uma letra. Não, assim, podemos chamar assim. Então, fiz vários cleans, vários crunches, drives, o worship tem pra dar e vender. Bom, no outro vídeo eu explico um pouco mais sobre ela. E é isso aí. Vamos aos por set. Nesse primeiro banco, né, a pedaleira tá aqui no chão, eu coloquei ela no chão, né, nesse primeiro banco eu chamo de clean. Como sempre, eu tô gravando no Logic, aqui atrás, e também gravando com o meu microfone de lapela. Então, eu dou uma misturada um pouco no som, né, pra sentir como fica aqui no estúdio e como é gravado. Vamos lá. Clilizão. Clilizão. E legal, né, como a função desse foot switch. Então, aqui eu posso acrescentar um drive. Aí eu coloquei um drive. E aqui é meu tap tempo. Aqui eu coloquei também um chorus. Em a terceira cena, eu acrescento um compressor. Música 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 Com precisão, então, bom, esse é o 1. Vamos pro clean chorus, que é o 2B. Música Então, já é um outro amplificador. Música Ligando aqui, mesma coisa. Música Vamos lá. Primeira cena, a segunda eu acrescento um delay. Música E outro chorus, né. Música De praxe, né. Música 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 Top. Terceira cena, mesma coisa no compressor. Música 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 Cara, muito top, pra vocês não se enganarem. Música 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 Muito, muito, muito top. Próximo aqui, pisadinha, né. Música 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 Próxima cena. Música Compressor Compressor, não. É, eu ligo o amplificador, os IRs e um chorus, né. Música Terceira cena. Música Música É muito legal, muito legal. Próximo aqui, chamo de jazz. Cara, ela tem um negócio bem legal. Vou aproveitar, já vou usar aqui. Ela tem, é, bateria, né. Então, vou botar aqui, ó, um jazz. Tá aqui, ó. Música 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 Cara, muito legal Esse loop aqui Com vários estilos de batera Cara, muito legal Muito legal Você pode estudar Fazer o que você quiser Bom Jazz, não? Na próxima cena aqui Eu coloquei um drive E um delay Muito louco E esse próximo aqui Eu coloquei De prato Muito legal Ela tem milhões de possibilidades Vamos pro superset Próximo aqui Agora Já é o 3 Eu mudo um pouco a cena Então A gente vai começar A clipar um pouco mais Os amplificadores Então Vou mudar de guitarra Pegar guitarra Com o single E com o humbug Pra dar uma sacada Pra quem me segue Como de costume Essa é a minha MV Guitarra Supergreen LDR Marupá Esqueci Pra quem já conhece Tá aqui Eu já falo sempre sobre ela Meu xodó Meu amorzinho Então vamos lá Esse próximo aqui O Crunch Cena 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 Irado Vamos pro próximo aqui Chama de Crunch Doce Segunda cena E aqui é legal que você pode, como eu falei, você pode colocar o foot switch pra o que você quiser Então, por exemplo, aqui Olha só, um drive, que ele fica ali no compressor, né Você consegue mudar de compressor, ou a modulação pra drive Drive pela modulação, então você pode botar dois drives, duas modulações Seguinte, então aqui eu ligo e desligo Na mesma cena, posso estar na cena 1 Tá mais clean Acrescento O primeiro drive Posso acrescentar o segundo Beleza Vamos pro próximo aqui Eu consigo Eu Clipando um pouco mais ainda os amplificadores Então Cena 2 Legal Bota o fone Nessa aqui Porque é legal Eu coloquei um Um estéreo coros No final da cadeia E ele abre a imagem do coros É, na verdade ele abre a imagem A imagem, né Ele dá uma Uma cortada em algumas frequências E você consegue ouvir meio que estéreo, né Não, ela é estéreo Mas dá uma sensação ainda mais de estéreo Muito legal Ou por exemplo Bota o fone A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ao próximo. Aqui eu já chamo de base e solo, né? No mesmo Persep. Uma base mais pesada, né? Uma base mais cheia. A CIDADE NO BRASIL É, eu posso brincar aqui com as cenas, mas também posso acrescentar ali no foot switch. A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO PARA SOLO QUANTO PARA ALGUMAS BASES MAIS PESADAS FICA FENOMENAL FENOMENAL BOM DEVE ESTAR LENDO AÍ NÉ MESA BOGUE FICA FAMILY ALICE AND aging ENGINE Eu tô lembrando essa música aqui Quem sabe quem é Próximo Neckle Acrescento um reverbzinho só pra dar um molho Próxima cena Velho Esquece Vou tocar a conta de guitarra pra você dar uma sacada Bom Tô com a PRS, que essa aqui é a minha Vou dar uma sacada aqui A diferença das guitarras Nesse mesmo preset Tô com a PRS, que essa aqui é a minha Tô com a PRS, que essa aqui é a minha Velho Tu fica aqui, ó Horas tocando Vou mudar de novo Que a outra tá em drop Dá uma sacada como fica Minha despousona lá, classicão Bicho, olha essa violência Tchau, tchau, tchau Bicho, que violência, velho Que violência Vamos pro próximo aqui É, esse aqui É o mesmo Mesa Buggy Só que com o Octave Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se lespou e não desafinar sol Não é lespou, né Próximo aqui Bom, chamo de Lespa Essa aqui é aquela Intro Na música do J4 Vamos mudar pra primeira cena aqui Vamos mudar pra primeira cena aqui Afinação é a gosto Cara, mas eu adoro essa música Eu não lembro o nome agora Eu vou deixar aqui o nome Mas eu não lembro, cara Mas essa música é muito legal Eu gosto muito do som do Marco Túlio Que é bem caracteristicão assim Caracteristicão Bem legal o som dele, cara Eu sou fanzaço Bom Chegamos A parte do Worship Vamos lá Vou mudar A guitarra Vou dar uma sacada Nesses timbres Então Chegamos na parte do Worship Né Worship Clean Lène L Bitte LEN L deceived L L L L Amém. 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 Velho. Demais. Próximo aqui, já chamo de Crunch. Amém. 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 Soltou o pitch, né? Dois aqui, eu acrescento aquele chorus no final, né? Pra dar a sensação de estéreo, né? Bicho, muito top. Amém. 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 Boa noite. muito 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 maneiro cara, esse pitch dela na verdade ele é um harmonize que você consegue colocar, mexer, fazer o mix então dá pra fazer tranquilo e tem o Dual Pitch e aqui no foot switch eu consigo desligar e ligar os dois excelente velho, muito bom, próximo aqui o Dorothy tem aquela né, né 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 Amém. Esquece. Próximo aqui eu chamo de Swell. Vou sentar aqui, ó. Aqui, ó. 10 horas depois. Cara, muito lindo, cara, esse reverb. Tem dois reverbs que eu amei de usar. Acho que é o Damp, o nome. Esse aqui tá aparecendo. E o Shimmer, que às vezes eu nem coloco o Shimmer mesmo, né? Aquele pitch lá no final. Só acrescenta um reverb, cara. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, é. E o Cloud, que é imitando o Cloud do... Aquele famoso lá. É, dá pra colocar aquela na agora, né? É. 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 algumas alterações aqui nas cenas, usando o drive, e aqui usando o equalizador e mais um drive. Bom, como o nome está aí escrito, Rilson. Cara, muito lindo esse, dá para ele tocar quieto também. O legal é que o drive dela, além dos amps são em HD, que é uma qualidade bem melhor, então ele responde muito bem, então é fenomenal. Bom, chegamos ao último aqui, não menos importante, de um cara que eu sou muito... dois caras, né, até o Luke Vai, né, que é tanto o Steve Luke Hayter quanto o Steve Vai são dois caras que me influenciaram muito. Eu estou com a minha jam, Steve Vai, para tocar essa música aqui. Eu estou com a minha jam, Steve Vai, né, que é tanto o Steve Vai, né, que é tanto o Steve Vai. Cara, eu sou muito fã de Steve Vai, cara. Eu toquei muita música dele, é assim, cara, é muito top. E aqui também tem um coro, né, vou tocar essa aqui, ó. Cara, são dois caras que me influenciaram demais. Mas foi tanto o Steve Luke Hayter quanto o Steve Vai. Sou fã dos dois e agradeço muito os dois por existirem, porque eu me inspiro muito nos dois. Galera, então é isso. São esses presets. Fiquem ligados que ainda vai ter muita coisa da... Ih, eu ando louco aqui, ó. Vai ter muita coisa da MG30 ainda. As funções como eu uso na estrada, muito legal. Obrigado por assistir esse vídeo, né. Os presets vão estar na descrição aqui do vídeo, no meu site lá. Não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha, compartilhar com o seu parceiro, cara. Que dá a maior força da gente continuar fazendo esses vídeos. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. E tamo junto, uuuh!